Receia que este resultado eleitoral, esta derrota eleitoral, abra caminho a novos processos judiciais ou que acelere processos judiciais a tudo só. Processos judiciais a tudo só. Assim fica melhor ou fica melhor assim? Vamos ouvir então a declaração do primeiro-ministro que apresentou a demissão em Belém esta tarde. Apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de primeiro-ministro. Gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira, por forma a garantir as condições de financiamento ao nosso país, ao nosso sistema financeiro e à nossa economia. Nós vamos vencer esta crise. Sócrates! 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 Apresados amigos, nesta noite eu quero começar por saudar os portugueses. Viva Portugal! Viva Portugal! Gostava de saber se receia que este resultado eleitoral, esta derrota eleitoral, abra caminho a novos processos judiciais ou que acelere processos judiciais a tudo só. Processos judiciais? Estou a referir a eventuais novos processos em torno dos casos do Fácil Cultura ou a Freeport. Por favor, por favor, eu compreendo a vossa surpresa. Um momento, desculpem. Quando perdi as eleições, achei que este era o momento para cumprir aquilo que era para mim um sonho de há muito tempo. Cumprir um ano sabático, viver no estrangeiro e estudar. Muito boa noite. Chegou a hora de quebrar o silêncio. Eu estou a defender-me porque este jornal fez uma campanha absolutamente ignóbil, pretendendo que eu estaria, em primeiro lugar, a viver uma vida de luxo, que é completamente mentira, e em segundo lugar, que algum comportamento suspeito haveria. A primeira coisa que fiz quando saí de primeiro-ministro foi pedir ao meu banco um empréstimo para ir viver um ano para Paris sem nenhuma responsabilidade ao nível profissional. Fiz esse ano de estudo, um ano e meio, e agora recomecei a trabalhar. No meu caso, durante muitos anos, muita gente achou, ou uma certa gente achou, que só me podia vencer destruindo-me o caráter. Mas, ó José Sócrates, nunca vi ninguém que tivesse tanta campanha tão organizada sobre a sua vida privada, sobre especulações sobre a sua vida privada, sobre os dinheiros. Quando fazem essas perguntas, é um bocadinho para dar armas às muitas pessoas que gostam de si, que às vezes fazem essas perguntas. Aquela ida para a França, especulou-se tudo. Está cheio de dinheiro. Olha, Hermes... Eu entrei na política tendo uma casa, um carro e uma conta bancária. Saí da política tendo uma casa, um carro e uma conta bancária. O ataque pessoal é a arma dos covardes. Eu senti que isso foram atos desesperados, quem sentia que não podia vencer politicamente e que me queria vencer pessoalmente. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos, que é uma sociedade onde o jornalismo e as publicações pretendem olhar através da fechadura, porque as regras de concorrência, mais uma vez, não têm limites. E depois confundem isso com a liberdade. Ainda por cima, invocam a liberdade. Veja só. O que eles querem é ganhar mais dinheiro, ter mais audiência, vender mais revistas. Não tem rancor, Suís? Não. Não, não tenho rancor. Mas porquê que eu deveria ter o rancor de tornar as pessoas infelizes? Nunca tive contas no estrangeiro. Eu não tenho capitais para movimentar. Eu só tenho uma conta bancária há mais de 25 anos. Eu tenho muitos amigos. O amigo que é referido é, aliás, um amigo de infância e cuja vida empresarial eu nada tenho a ver. A mesma coisa com a minha família. Mas a minha família não faz tráfico de capitais, tenho a certeza, nem movimenta largas somas. Isto é uma verdadeira canalhice. O que, se a sua vida? A CIDADE NO BRASIL